Oi, meu nome é Leandro Pavan, sou gestor de vendas e estou aqui na TV Unimap hoje para falar de prospecção, como um profissional de vendas prospecta o mercado. Pessoal, você que está inserido na cadeia mercadológica, você precisa ter em mente, dependendo da sua atividade, seja vendas externas ou internas, ter o trabalho, principalmente, de saber registrar, ter histórico das vendas, prospectar o mercado, ter percepção de trabalhar todo o ambiente que você está inserido, você ter a percepção de tudo que está à sua volta. Ou seja, exemplo, eu trabalho com venda de geladeiras, fica dentro da loja? Não, talvez, vamos fazer uma ligação, talvez uma venda que você fez no passado, a um cliente, você tendo esse registro de quem você vendeu, pode ser uma venda futura, um telefonema que você ligue para esse cliente. Pô, você gostou? Como que foi? Foi bem atendido pela loja? O produto chegou na sua casa em boas condições? Está tudo em ordem? Está funcionando bem? Abre um leque de oportunidade para você estar, pô, essa semana a gente está com uma promoção em liquidificadores, interessa e tal? Vem o negócio. O negócio, com certeza, você vai conseguir fechar novos e vai ser visto como um profissional diferente nesse mercado. Então, é esse o toque que eu quero deixar para vocês. Uma boa prospecção no mercado é aquela onde o profissional de vendas tem a percepção de ver tudo o que está à sua volta e também não deixar as oportunidades escaparem. Ele tem que estar antenado para tudo o que está na sua volta. Por quê? Tudo pode se tornar uma oportunidade futura de venda. Então, é o recado que eu deixo. Uma boa prospecção é o que alimenta a sua carteira ativa de clientes. Porque eu costumo dizer para a minha equipe, o que ao início de um ano, ao início de um mês, nós temos uma certeza só, que nós vamos estar perdendo clientes. Por quê? Por inadimplência, por fechamento de empresa, por uma série de outros detalhes. Só que o que alimenta essa carteira ativa? É uma boa prospecção, são os novos negócios. Então, os novos negócios é que alimentam a carteira de um bom vendedor. Esse é o toque que eu queria deixar aqui na TV Unimap e desejar sempre sucesso a todos vocês que estão inseridos na cadeia mercadológica.